Existem questões de concursos públicos que nós precisamos ficar atentos aos detalhes, porque às vezes, mesmo dominando a matéria, a gente corre o risco de errar uma questão. Veja que tipo de análise que eu fiz. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, lives bombásticas aqui em nosso canal, belezinha? Bora lá analisar uma questão muito bacana com a galera. Aproveitando a oportunidade, na próxima quarta-feira agora, eu tenho um podcast com o Frederico Gazel, o mestre feed de Minas Gerais, que eu vou desafiá-lo no xadrez. Clique no primeiro link da descrição e venha assistir a esta entrevista comigo, belezinha? E tirar as suas dúvidas de português e de técnicas para concursos também. Então vamos lá, filhão, vamos passar aqui para esta questão muito bacana. Tá assim, ó. Conforme as orientações da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, o professor pode interpretar as capacidades envolvidas pelas crianças de diferentes formas, mas existe um tipo de abordagem que deve orientar suas ações no que se refere ao trabalho com a leitura e a escrita, ponto. Nessa direção, as ações que o professor deve privilegiar em sua prática são, vamos lá, a letra A de amor, introduzir, virgula, arrepio, retomar, trabalhar sistematicamente e consolidar o processo de aprendizagem dos alunos. B de bola, transmitir, exercitar, avaliar e registrar os resultados dos alunos individualmente. Letra C, aplicar, retomar e aprofundar os conteúdos trabalhados no coletivo cotidianamente. A letra D, conhecer o que os alunos sabem para transmitir e sistematizar os conteúdos ao longo do ano letivo. E aí, saberia dizer qual é a correta? Vamos lá, vamos tentar acertar esta questão aqui. Há muitos alunos que já colocam aí o gabarito nos comentários antes de eu analisar, né? A gente vai ter coragem. Bom, o final é o seguinte, ó. As orientações da secretaria, que eu não sei porque são orientações maravilhosas, né? Nós estamos a partir desse princípio aí. Educação, SEMG, o professor interpretado, se dá as contas, por aí vai, etc. Ponto. Então, quando até o ponto aqui, nós estamos percebendo que é o texto. Nessa direção, que eu não li nem vou ler, nem vim me envolver, mas que são direções boas, por quê? A pergunta diz, ó, as ações que o professor deve privilegiar em sua prática são... Quer dizer, se eu não lesse nada, eu já saberia que eu vou marcar as ações positivas, né? Por quê? As ações que o professor deve privilegiar em sua prática. Então, eu vou lá para as ações positivas. E aí vem aquela pergunta, né? Que eu tenho falado com a galera aí. Muitas pessoas, nos dias de hoje, elas erram as questões, né? Porque elas não conseguem compreender o poder das palavrinhas. E, certamente, existem alguns detalhes, né? Que ficam lá nas entrelinhas das questões que nós precisamos prestar atenção. A letra A. Introduzir, retomar, trabalhar sistematicamente e consolidar no processo de aprendizagem dos alunos. Ó, isso aqui é uma coisa boa, tá? Apesar de esta palavra ter aparecido sistematicamente, é uma palavra absolutamente normal. As bancas têm utilizado essa palavra como uma palavra positiva dentro do contexto. Então, até então, se eu não encontrar nada positivo aqui, eu já vou marcar a letra A de amor, tá? Agora, para eu não marcar a letra A de amor, eu tenho que encontrar uma coisa melhor. E o que faz eu analisar uma expressão como melhor ou pior, né? É o poder de analisar as palavras que estão inseridas dentro da frase. B. Transmitir. Já não leio mais nada. Por quê? Olha, filhão, é os detalhes, é os detalhes, né? A expressão de transmissão de conteúdo, né? Receptivo, transmissor, palavras que têm despencado em provas. E você já precisa entender que esta palavra, em 99% dos casos, é uma palavra negativa, tá? É aquele que eu tenho falado, né? Existem algumas palavrinhas, né? Técnicas, estratégias dentro das próprias bancas, que a partir do momento que você percebe que a banca utilizou, então, a tendência é de aquela informação estar errada. Exercitar, avaliar, registrar os resultados individualmente. Outra expressão que talvez você pense que seja negativa. Não. A expressão, o individualismo, tenho falado muito para os meus alunos, ele é um tema que deve ser trabalhado dentro da própria escola. A própria LDB, ela diz sobre isso, né? Nós não podemos privilegiar práticas individuais, mas trabalhar e ver os resultados dos alunos individualmente, isso acaba sendo uma coisa bacana. Mas o que gerou mais problema aqui é o verbo transmitir na letra B de bola, logo a letra B está fora. Letra C de casa. Vamos lá, aplicar, retomar, aprofundar os conteúdos trabalhados no coletivo cotidianamente. Trabalhar no coletivo é melhor do que trabalhar no individual, apesar de o individual também ser parte integrante de um processo, né? Cotidianamente, no dia a dia, ó, coisa bacana, hein? O problema é que a expressão, os conteúdos, eu tenho falado insistentemente para os meus alunos. Conteúdo faz parte de um processo. Conteúdo não é essência para ser aprovado em um concurso público. Ele é parte integrante, então, somente. Então, quando você for fazer uma questão, uma prova de concurso dentro dessa linha, você tem que evitar marcar como correta as alternativas conteudistas, tá bom? Não que elas sejam erradas, mas elas não são a parte integrante, o tópico principal. O tópico principal dentro desta área mais é a formação para a vida. Então, beleza, a letra C de casa, ela está boa, tá? Está brigando com a letra A. A letra D, conhecer, ó, conhecer é bom, hein? Conhecer é uma coisa maravilhosa. O que os alunos sabem para transmitir? Olha aí, ó, é o que eu falo com vocês. Pegando a visão das palavrinhas, as coisas mudam completamente. Transmitir e sistematizar os conteúdos, uma informação conteudista. Conteúdo faz parte do processo, mas não é a essência. Mas a palavra transmitir já destruiu a letra D de dado. Bom, entre introduzir, retomar, trabalhar sistematicamente e consolidar no processo de aprendizagem dos alunos contra aplicar, retomar e aprofundar os conteúdos trabalhados no coletivo cotidianamente, eu vou ficar com a letra A. Por quê? Porque introduzir, retomar, trabalhar sistematicamente e consolidar no processo de aprendizagem. Dentro do processo de aprendizagem, já existe o conteúdo. Então, a correta é VAPA, letra A de amor. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora deu like. Aproveite e já se inscreva em nosso canal do YouTube todas as quintas-feiras, a partir das 19h30. Lives bombásticas aqui em nosso canal. E não se esqueça, na próxima quarta-feira, 9 horas da manhã, venha tomar um café com o professor João Batista, tirar suas dúvidas de português, de técnicas e conhecer um pouco mais sobre esse desafio, esse mega desafio que eu vou lançar para um grande campeão de xadrez aqui em Minas Gerais. Top, top. Valeu, filhão. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.